Música A identificação que ele tem com o Corinthians e ao mesmo tempo a crise financeira que o clube enfrenta, levantam uma questão. Ah, você aceita reduzir os seus vencimentos para jogar no Corinthians? Cara, não é isso. Primeiro eu tenho que ver o que é bom para mim e para a minha família, eu sempre fui muito claro. Se é no Corinthians, se é em outro clube, se é na Europa, não sei onde é, primeiro eu tenho que ver se é bom para nós. Em pouco tempo o Futebol Team já conseguiu reunir milhares de jogadores e a cada dia a comunidade está crescendo. Faça parte também, junte-se a milhares de jogadores ativos diariamente. Convide seus amigos para jogar e competir com os melhores. O sonho de jogar na melhor liga, lutar pelo título e vencer ao lado de seus amigos está agora ao seu alcance. Futebol Team já conseguiu reunir milhares de jogadores ativos de jogadores ativos de jogadores ativos de jogadores ativos de jogadores ativos. Futebol Team já conseguiu reunir milhares de jogadores ativos 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 de jogadores at